Música nova, sucesso do Rei do Piseiro, segura que essa tá vindo forte no CD, se bora papai! Me apaixonei, tô lascado, e essa mulher não tem pena de ninguém Tá me fazendo mal, danado, saber que toda noite faz amor com outro alguém E ela me pega, me joga na cama, me diz que me ama, beijando meu pescoço e me deixando louco E eu vou morrendo aos poucos Me apaixonei por essa mulher, vou destruir minha vida e fui morar no cabaré Me apaixonei, agora tô lascado, levou minha casa, tô a pé, perdi o carro Me apaixonei por essa mulher, vou destruir minha vida e fui morar no cabaré Me apaixonei, agora tô lascado, levou minha casa, tô a pé, perdi o carro Ô mulher sem coração menino